Mãe minha fé, eu tô vindo lá da casa da Lúcia Félix Ela tava colocando vestidinho no bujão Aí eu falei assim com ela Mas bujão não é homem, você tá colocando vestidinho no bujão Se fosse pra usar vestidinho Tem que chamar bujoa Ah, mas deu um pito mãe Bem feito, ninguém mandou você ficar enfiando o nariz onde você não é chamado Até o liquidificador tem vestidinho O liquidificador também é homem Se fosse pra usar vestidinho, tem que chamar liquidificadora Aí tem que colocar um carçãozinho nele É menino, você facilita Você é bocudo Posso saber onde você tá? Eu tava lá no salão da Nana, vendo ela trabalhar Nem dospado você, meu filho Você parece um cão perdigueiro Cão perdigueiro por quê? Você não pode ver uma porta aberta que você já vai entrando Mãe minha filha, lá no salão da Nana tinha uma mulher cortando cabelo Aí a Nana cortou, acabou de cortar A mulher foi pagar, a Nana falou o preço Ela falou assim, mas eu cortei só as pontinhas A Nana falou, as pontinhas também é corte A mulher falou assim No salão da esquina é mais barato A Nana falou, o que você não cortou lá então? Eu sei lá, escutando a conversa dos outros, né? Mãe, mudando de assunto A Anitta agora tá fazendo unha lá no salão da Nana Ela colocou uma plaquinha assim na parede Pé e mão, vinte real Fui lá e escrevi embaixo Um real cada dedo Ela ficou brava comigo Menino, facilita pra você ver, facilita